Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada e minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito INSCREVA-SE. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais em nosso crescimento. Vou falar nesse vídeo sobre a reunião que o Flamengo pretende marcar com o Vidal agora na paralisação da Copa América. Vou explicar a vocês o que pode estar acontecendo. Vou falar também de uma reviravolta em uma negociação. O jogador que já tinha dito não pra sair do Flamengo, fica balançado, está próximo a deixar o Mengão. Vou falar também sobre a situação de Jorge Anderra Skaeta, que com a venda do Gerson pode ter o seu contrato renovado. E vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Então, cola aí esse dedo no like pra poder ajudar. E se não é inscrito, se inscreve no canal. Vou começar o vídeo já, dando os parabéns aqui pro Flamengo, que até que, enfim, abriu os olhos. O Flamengo decidiu internamente que vai investir mais no futebol feminino. Essa semana, inclusive, teve um vídeo que emocionou a todos nós, né? Quando as meninas, elas entram no vestiário e começam a ver os mantos, as camisas do Flamengo com o nome delas. Isso não tinha. E daí as meninas todas emocionadas, chorando e tal. Pessoal da comissão técnica também. Mano, Flamengo precisa investir no futebol feminino. Eu não acompanho muito futebol feminino. Não vou ser hipócrita de... Não, eu não acompanho muito. Mas eu sei da importância do futebol feminino. Eu sei que é uma coisa que está crescendo e que os outros times no Brasil estão se reforçando bastante. Vou dar um exemplo. O Corinthians tem um time muito bom. Vou até ser mais categórico. Eu acho que o time do Corinthians feminino está melhor do que o masculino. As meninas ganharam libertadores. As meninas, pô, batem de frente. Eu estava vendo o jogo uma vez, vi que as meninas jogam muito bem. O Santos sempre teve as sereias da vila. O São Paulo também tem um time muito bom. Está na hora do Flamengo começar a investir no futebol feminino. E o Flamengo pretende começar a investir, captar recursos através de patrocínios e tal. Enfim, tomara que faça mesmo. Tomara que cresça bastante o futebol feminino do Mengão. Porque é o nome do Flamengo. É uma coisa muito importante. Falar agora sobre o Georgián de Arrascaeta. Que com a venda do Gerson, como eu falei no vídeo, fiz uma live hoje para falar sobre a venda do Gerson. A prioridade do Flamengo é resolver a situação de Georgián de Arrascaeta e fazer a ele uma proposta de renovação de contrato. Dar uma valorização salarial ao jogador. É o que já estava prometido. É muito provável que o Flamengo faça isso antes mesmo de fazer qualquer contratação. Antes mesmo de ir no mercado. Porque Arrascaeta e Gerson eram a prioridade de renovação da diretoria. O Gerson, como foi vendido, agora só tem o Arrascaeta e o Flamengo vai tentar essa valorização salarial. Com a saída de Gerson, o Flamengo já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogadores que deixaram o clube esse ano. São Natan, Tule, Clebinho, João Lucas e Uri César, o Gerson, Pedro Rocha, Pepe e Lincoln. São esses nove jogadores que deixaram o Flamengo esse ano. E daí já vem uma reviravolta. Porque quem pode estar de saída também é o Rodrigo Muniz. Além dele, o Ronaldo que já está em final de contrato. Mas o Rodrigo Muniz, galera, aconteceu uma reviravolta. O Genk da Bélgica tinha feito a proposta que não tinha agradado o jogador. Como eu tinha falado aqui no canal, se os caras mudassem a proposta, poderia ser que o jogador aceitasse. E poderia ser que o jogador, depois de aceitar essa proposta do Genk, ele saísse do Flamengo. A proposta já agradou o Flamengo. Flamengo, Deportivo Brasil, todos esses dois clubes já estão alinhados. Já estão tudo certo entre os dois times. Agora, o que estava faltando exatamente era isso. Que o Rodrigo Muniz aceitasse a proposta. E o Genk ofereceu para ele uma luva, um valor de dinheiro e tal. Até o paparazzo soltou essa informação ainda agora à tarde nas suas redes sociais. Mas o Genk ofereceu uma proposta para ele também, dinheiro, uma espécie de luvas. E daí o jogador começou a se interessar em jogar no futebol belga. Lembrando que existem alguns outros clubes já de olho no Rodrigo Muniz. E não é certo que ele saia do Flamengo. A reviravolta que deu foi a seguinte. Ele já tinha dito não ao Genk. Já tinha falado que não queria, que o salário não estava interessando. E agora ele já deu um passo atrás por conta desse oferecimento de luva pelo Clube Belga. Vamos ver como é que vai ficar toda essa situação. Vamos falar agora de Arturo Vidal. Mas antes, galera, deixa eu falar com vocês aqui uma parada muito importante. É importante demais, galera. É importante demais você abrir a sua conta no Nação BRB FLA e usar o cupom FLAZOEIRO. Galera, a gente está partindo rumo a um milhão de contas. E, galera, é assim. Vou falar para vocês. Eu, do meu bolso, comprei 20 mantos. Aqui, ó. Vou mudar o cenário. Eu comprei 20 mantos do basquete do meu bolso para dar para quem vai abrir conta. Vou fazer um sorteio para todo mundo que já usou o cupom FLAZOEIRO ou para você que vai usar o cupom FLAZOEIRO. Para abrir a conta é muito fácil. Você baixa o aplicativo Nação BRB FLA. Vai lá, clica. Quero abrir a minha conta. Nome, CPF, telefone, endereço. Vai bater uma foto, documento, uma selfie. Depois da selfie vão te perguntar. Você tem cupom? Você responde sim. E escreve lá FLAZOEIRO. Lembrando que o sorteio é no outro sábado, dia dos namorados. E se a sua namorada, esposa, qualquer coisa aí, tiver também aberto conta com o cupom FLAZOEIRO, ela também ganha. E se ela ganhar, você também ganha. Então fala para ela abrir aí a conta com o cupom FLAZOEIRO que vai ser bacana demais. FLAZOEIRO, eu abri a minha conta? Quando eu abri ainda não tinha esse negócio do cupom. Pede para a sua esposa, namorada, ficante, abrir a conta que se ela ganhar, você também vai ganhar. Beleza? Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre Arturo Vidal. FLAZOEIRO, que história é essa aí? Saiu no jornal ASS do Chile que o Flamengo tem um plano para tentar a contratação do volante Arturo Vidal. A ideia do Flamengo era aproveitar a paralisação da Copa América e o Chile vai vir jogar aqui no Engenhão logo nas primeiras rodadas. Acho que no dia 14 de junho o Chile joga aqui no Engenhão e o Flamengo iria tentar uma reunião com o Arturo Vidal visando entender o que o jogador pretende. Ele está em final de contrato com a Inter de Milão e daí o Flamengo queria entender. Quanto é que você ganha? O que você pretende? E aí? A gente pode te pagar isso. Seria viável para você? Seria bom para você? E pronto. A ideia do Flamengo era marcar uma reunião com o jogador segundo o jornal ASS lá no Chile. A ideia do Flamengo era marcar uma reunião informal com o jogador e tentar entender um pouco quais são os planos do atleta se o atleta realmente quer vir jogar no Flamengo ou se só é balela dele, né? Porque toda entrevista que ele dá ele fala que quer jogar no Flamengo. Toda entrevista que ele dá ele fala não, eu quero jogar no Flamengo, quero jogar no Flamengo. Só fazendo uma correção aqui. O contrato dele se encerra em junho de 2022. Desculpa. Junho de 2022. Ele chegaria de forma gratuita se o clube lá aceitasse emprestar ele já agora e o Flamengo já ia pagando o salário. Enfim. Mas não é uma situação tão fácil, tá, galera? O Flamengo pretende fazer essa reunião para poder entender aí o que o Vidal quer. Queria saber de vocês. Vocês acham que o Vidal é o substituto ideal para o Gerson? Coloca, por favor, nos comentários. Você traria o Vidal de graça para o Flamengo? Coloca, por favor, nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Lembrando que eu tentei aqui a confirmação com alguns dirigentes do Flamengo do futebol e nenhum me confirmou que há o interesse em reunião com o jogador. A gente segue esperando, a gente segue vendo, monitorando também toda essa situação e daí na medida que as coisas forem acontecendo, como eu sempre digo aqui no canal, a gente vai passando para vocês. Como eu falei aqui já numa live, Gerson vendido, 160 milhões de reais aproximadamente, já assinou já a venda, porém volta depois da Seleção Olímpica. Seleção Olímpica perdeu hoje de 2x1, mano. O jogo estava tão bom que eu dormi. Fui assistir um jogo e acabei dormindo. Eu dormi e dava 1x1 ainda. E daí depois o Cabo Verde, Costa Verde, sei lá, fez mais um gol, né? Infelizmente. Mas o negócio é o seguinte, Gerson volta da Seleção Olímpica, ainda joga pelo Flamengo e depois ele vai ter um jogo de despedida e vai viajar para a França para se apresentar ao Olympique de Marseille. Graças a Deus aí. Graças a Deus que deu certo para o jogador, né? Mas infelizmente que ele vai deixar a gente, né? Fico muito triste. Jogador muito bom. Não vai achar uma reposição fácil. Torço que dê tudo certo para ele na vida dele. Que ele seja muito feliz e que um dia volte para o Flamengo. Volte para ser campeão de tudo como foi. Enfim, é só um ciclo, gente. É a vida e infelizmente a gente tem que aceitar, tá bom? Família, muito obrigado por tudo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho. Ajuda demais o nosso crescimento. Coloque nos comentários se você contrataria Arthur Vidal. E muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Você já sabe. É nóis.